Tá gravando? Vê se tá clipando aí Tá clipando não, né? Então pode gravar, né? Então vamos lá Ah Outro dia nós foi fazer um reggae ali na roda, tá te vendo? Aí chegamos lá, nós levamos um litro e cinquenta e um de bebida Xandom Sintra Mais ou menos assim, ó O Taquita bebendo, já bebeu o whisky e tudo A sovinha aqui na festa, tão mostrando o bom pro povo Taquita bebendo, já bebeu o whisky e tudo As novinha aqui na festa, já gostaram do bom pro povo Então rebola, rebola, rebola bem gostoso As novinha aqui na festa, tão deixando os machos doidos Rebola, rebola, rebola bem gostoso As novinha aqui na festa, tão deixando os caras doidos Então rebola, rebola, rebola bem gostoso As novinha aqui na festa, tão deixando os homens doidos Rebola, rebola, rebola bem gostoso As ovinhas aqui na festa estão deixando os caras doidos Então rebola, 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 rebola gostoso As ovinhas aqui na festa estão deixando os machos doidos Então rebola, rebola Rebola gostoso, eu perdi o tempo aqui, não tem nada não, viu? Sola de lino! Rapaz, essa música é muito complicada de cantar, viu? Tu é doido? E essa é a sombra da Timatia O telefone vai dar contagem é o 717-3436 É o 2741, vai gileno! O taquitá, fumar, equipa, consola, desgraçada, foi essa aí, viu? Novinhas aqui na festa estão deixando os caras doidos O taquitá, que tá, tá rebolando bem gostoso As ovinhas de hoje em dia estão deixando os caras doidos Rebola, rebola, rebola bem gostoso As ovinhas de hoje em dia estão deixando os caras doidos Rebola, vai, vai, vai do carcanha, vai! Ovinhas estão deixando os caras doidos Então rebola, rebola, rebola bem gostoso As ovinhas de hoje em dia estão deixando os caras doidos Rebola, rebola, rebola bem gostoso Vou fazer um pouco alto, vou fazer um pouco alto assim, ó Assim, vai, vai, vai! O rebola, 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 rebola gostoso As ovinhas de hoje em dia estão deixando os caras doidos Rebola, 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 rebola gostoso As ovinhas, só lá gileno Ô meu Deus do céu Eu nasquei aqui, eu pego um picado E essa é a turma da tibatinha, meu Ai, que delícia Turma da tibatinha